Música 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 Como é que é caralho? What up bitches É é é eu construo aqui Bora Eu podia ter feito umas brick stairs Olha pronto Oh está aqui um gajo Mano vamos morrer Ai são dois Vai com a picadeta G Acertei duas vezes puto Eles estão aqui na cena principal É ok Estão o que? Num restaurante? Não isso acho que estou eu Não eles estão aqui no grande? Estão no grande sim Coita aqui gente Puto isto só tinha que... Eu não estou a ouvir muito bem os gajos diga-te já Ai eu levei logo uma bujarda meu Está aqui mesmo à minha frente Levei logo uma sarda mano Eu nunca dei one shot com aquela merda meu É impressionante Ui revolver Stormont Puto eu sou péssimo É jogar com esta merda Não estou mentindo Em todos os jogos Na cabeça Na cabeça Isso é na cabeça e mata o gajo Já percebi que eu tens Uuuuuh Meus putos let's go Ai mano Na cabeça do gajo Mas mandaste-te na cabecinha do outro vai Ei Gongas como é que é mano Não Mano tipo eu não conheço as vossas caras aí do chat né velho Como é que eu não vos consigo reconhecer num evento Vocês veem a minha cara mas eu não vejo a vossa velho Está ali com o puto Aqueles só fazem problemas dessa pergunta mano Tchim lembras-te de mim da LGW? Não tipo O pessoal se perguntasse se me lembra tipo Manda uma foto e digo Exato é isso mesmo agora Há pessoal que chega ao pé de mim e diz assim Foda-se nem me falas e o caralho sou aquele gajo Mano me foda-me Calma na fuck down velho Vê vocês estão bem longe de mim velho O gajo não está a parar mano Não gastem muitas demissões nos gajos se calhar não vale a pena Onde é que eles estão? Ali à frente O Chi está a matar sozinho Tchim te agachar mano Para usares isso Terei praticamente o silo de um gajo Entendi Consigo sprintar Oh vou cair, vou cair Não estou conseguindo dar outro speed Matem esse, matem esse Confirmem esse Ele está muito perto Preciso de me curar Preciso de me curar Preciso de me curar Ah está aqui um gajo Diz tem dito ou chama o cota? Foda-se Não avisaste mano Tudo sob controle Era o gajo Está um gajo lá em baixo Não tem medic Não Comigo quando quiser Começam Começam Foda-se eu sou o boneco mano Ei mano Foda-se eu sou sempre o que ver Eles caem para cima de ti Eia como caralho Foda-se Eu te esparei para eles mas Pensei que consigo matar um de cada vez Está aqui um, está aqui um ainda Eu pensei que era um dos nossos O que? O que? Isto é mal jogado Não é nada eu pensei que este gajo era um dos nossos Isto é uma shotgun não é? Tenho granadas mano Serve Bye Que interessa a tua saúde Obrigado Micas Está aqui uma CMG silenciado Está aqui uma CMG cá em baixo Obrigado Micas Um gajo que construiu merdas neste jogo Pois é por isso que eu prefiro não construir neste jogo To be honest Mano obrigado 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 Que drogas Como é que é mano? Não reparei que estavas a subir comigo Como é que eu faço isto agora? A parte Estou aqui contigo Chico Mas está nu? Tens de censurar no stream Se ele está nu eu quero ver Esta merda é a pior merda que eu já vi na vida Vou levar mesmo para a puta da cabecinha Estão aqui vários gajos E eu estou sozinho Não estás nada sozinho Estou contigo Não estamos contigo Deus está contigo também Tu és um semideus Ópa Já não esqueci Que esta Está knocked Grande atira Espera 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 Deixa o gajo morrer Não tem outra Sim Se é um deus Mata Vá Fogo Eu chego quando os foguetes já Eu chego para apanhar as canas Estou mais nada Um gajo estava sozinho Um gajo estava sozinho E aí está o gajo Não aqueles só não Ok então já acabou Já acabou Vem Não pera vai Vem Eu matei um gajo E o gajo morreu logo Ah então faz Não eu matei os outros dois Portanto já Puto isto eu vou fazer aqui uma cena Vou fazer aqui uma jogada puto Do demónio Ok? E vocês vão todos assistir Ui que é que é que é que é o sniper? Ah eu não sei Não sei não sei Deve ter sido o Tadknight Eu não tenho sniper Mas eu mandei um headshot num gajo Não é por nada Eu vou mandar Agora vai Noutro Fogo mano eu não estou a fazer nada Está um gajo em cima tchit A outra dá res Mata o gajo que está a dar res ao outro Mas aproveitem Entrem os dois e matem o gajo Está aqui uma sniper Tadknight Na Tadknight volta para trás Está aqui uma sniper Para ti Desmarios morreram O gajo tem 3 snipers meu! WTF não me levem auto rifle o gajo tem 3 snipers eu juro meu tá ali o gajo tem 3 faz o que quiseres ali onde? é uma para cada um não é não, vocês estão a deixar de parte são 3 já tenho uma meu então pera ai vocês estão a deixar de parte as matemáticas não tenho é balas agora não tenho é balas para esta merda eu tenho e já nos dou 1 plus 2 é 4 minas 1 Tomem cá, eu tenho que ir balas tenho falta no insta se quiseres ver tenho balas deixe-me lembrar de mil pessoas todo lado não sei, façam que eles nem conhecem e vidi a toda por acaso eu lembro-me bem, é uma coisa incrível e apanharam todos, nem deixaram um bala espotado não sei o que é isso olha tem um drop 1,2 olha estão aqui gajo tá eu não tenho muitas balas eles estão muito longe e tu mataste o gajo desculpa mano eu já acertei um tiro 3 vezes por esse gajo mano fucking hell mano olha pronto foda se é assim mano está um gajo atrás onde é que o gajo está caralho? tu veias que ele ficou cá em cima ou não? não pô tu gajo oh fuck olha a storm espera ai espera ai onde é cá mano, what the fuck, onde é que ele está? velho está atento que eu não o vejo bem, é melhor não partimos a caravana estou a ver os gajos daqui mano só que eu se fosse um bom sniper neste videojogo ui 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 estamos a levar tios é desse lado, é dali é dali, olha ali, olha ali ai é com caralho, os gajos bem lá longe velho espera lá, espera lá, espera lá espera ai tem que ter mais aqui eles vão partir esta merda caralho eles vão partir esta merda caralho eles estão a sair, eles estão a sair fora, já acertei num tem cuidado G, estás a puxar muito anda 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 puxa os gajos que eles estão com pouca vida ai não dá não, não dá ai put mas está aí, gg provavelmente legal e o outro um O que é isso? O que é isso? O outro está na esquerda da nossa casa Era bem gi, era bem jogado Não estou habituado a jogar com SMGs Não é nada disso Mas o que é? o outro está na frente